Quando eu não tinha bicicleta, lá na marinha, eu andava de cavalo. Ainda tem um sítio, ah, é, é doido. Você toma cuidado comigo, baianinho. Toma cuidado comigo. Você mede as palavras que você já aprovou do veneno do cascavelzão, viu? Você toma cuidado. Mas as conversas que ele sai a foto, ele acompanha o seu rapato no barro. Aí, ó. Você tá cutucando cascavel com vara curta, viu? Sabe o que eu vou fazer com você? Nós vamos apostar nós dois, igual eu e você. Quem perder vai agrapar os bigodes. Se eu tirar os bigodes, minha força vai embora. Aí eu não tiro não, não, aí não. Quero lhe ganhar pra lhe ver você sem bigode, pra ver como é que é. Tirar o bigode não tem jeito não, pai. Mas você escapou ontem, viu? Ontem deu um pensamento de eu te peitar nos pau da goiaba no golinho, viu? Você pegou o pai despreparado, viu? Vai chegar pra você ainda. Eu gostei de ver você jogar aquela força sua naquela mesinha. Não me intimidou não, viu? Eu vi você jogando e errando bola dentro da boca. Não tem essas coisas não, viu? Tá bom? Não tá não. Vai, vai que tem cheira de frente, vai deixar nós dois jogar primeiro. É eu e Mike, mas primeiro que você me enfrentou agora, agora você mexeu comigo. Vamos jogar nós dois primeiro, viu? Eu vou deixar você jogar. Eu quero assistir esse jogo. Você vai jogar um parou em pinha, cegou e escolhe a bola, viu? Mais tarde eu vou ajeitar seu sapato. Não, um parou em pinha, cegou e escolhe a bola. E de preferência eu queria te pegar numa mesa caideira pra eu te roubar nesse jogo. Roubar mesmo, viu? Não, não é conversa não. Caideira você não me pega não. É. Caideira você se atrapalha, viu? E na outra dura você se atrapalha também. Não, aquela dura lá eu tô pisando em falso. Antes de você perder seu dinheiro. Naquela... Você vai perder. Em qualquer uma, né? Então tá bom, vamos pra frente. Vamos pra frente. Chegou e escolhe a bola, né? Vamos pra frente então. Vamos pra frente. E você inventando, eu sou obrigado a jogar. Muito bem. Eu gosto de galo é assim. Que brigador, igual você. Eu vou combinar lá na frente da sua searia. É, é boa. Baianinho é conhecido. Baianinho... É os caras que falam o jogo e o Baianinho joga. É o Marcelo. Só que esse Mike Teixeira de Freitas, nós temos que respeitar ele. Nessas bolinhas... Nessas bolinhas aí de Paruí. Aí, ó. É isso. Tô com manchado. Tô com manchado. Tô com manchado sua, viu? Aí... Fiquei passado. 3 mil, eu não coloco no meu. 500, 300, 200 mil mil. O homem tá provocando, né? Tá provocando. Deixa ele. Deixa o lobisomão beber uma mais tarde, pra ver. E com os patrão... E com os patrão no salão. Não, o seu sapatinho já tá ajeitadinho. Eu também. Eu sei que você tava jogando... E eu vim atrás, foi de você mesmo. Viu? 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 Quanto você escapou, porque deu no horário dos leão jogarem, viu? O patrão tá chegando hoje. Tá chegando. Escapou. O patrão é... Estarro perdendo o jogo. Vai estar ganhando. Vai estar ganhando. A sua, né? É, aqui em Mangão. Você que entra o gordinho aqui. E você que entra o gordinho aqui. O Magnão. O Magnão não joga mais, mano. Olha os campeões tá ali, olha. Os campeão. O campeão está ai, o campeãozão está ai, quem é esse é Junior? Esse campeão está tudo aqui, esse campeão Eu estou dando dinheiro não viu? Na hora que o sacado, eu não paguei lá não viu Eu não paguei lá, não me ajuda, na verdade me ajuda Me ajuda a apoiar Como é? Você tem que esperar a sua caldeira Paga, eu paguei também Tem que se rirar lá em rapaz E você mesmo viu? Está ouvindo né Baerinho? Você ter ganhado o Zezinho de Goiânia tem que respeitar você mesmo viu? O Zezinho de Goiânia ai era muito forte né? Ave Maria, o périto dos péritos, Deus me liga, você acabou com a vida do homem Eu ganhei dele e fui na mesa dele Foi, foi, isso dai é a verdade dele Você tem que tirar o chapéu para você Qualquer jogador do Brasil tem que bater continência para você O homem era tão embatido que ele desistiu de jogar Você botou o homem para virar pastor Esse Zezinho ai Quando ele jogava ele não vava fogo das caçapas não? Você arrancava o que? Fogo das caçapas Era monstro moço Era monstro Era monstro 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 Eu vou falar uma coisa aqui ó Quando ele perdia com as duas mãos para o cara Ele falava assim agora eu vou te atender com a mão Engarra do cara com a mão É Monstro E o Baianinho aposentou eles? O Baianinho, o Baianinho aposentou o homem O Baianinho botou o homem para virar Pastor? Pastor da igreja Estou indo lá e disse que estava tendo vaga É a única bondade que você fez na vida Baianinho Bota o cara para lá Ser jogador para mudar para a vida de pastor Viu? Então o Baianinho está salvando almas? É Baianinho de maior salvando almas Viu? Botou o Zezinho de Goiânia para virar pastor Falaram que o Zezinho te bateu foi com o braço Mas eu não acredito não Tinha que ligar para confirmar Fala que é o Baianinho e o senhor Ele apela comigo 18 anos É verdade Eu achei que era gasoso Mas agora ele não bate não Agora? Não tem Foi lá É Eu vou dar para você Olha esse caso lá Mas Ele bateu lá Ele só foi de cobrir não Foi de cobrir não Não foi de cobrir não Ela via adulta Ele atendia era todo mundo com a mão mesmo Ele bateu com a mão Não foi só em você Foi de muito Né? Não O policial ficou Para onde? 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 Não E aquela mesa lá velho Minha Aquela mesa lá, tudo é como se fosse Olha, deu um pouco que não está com fome Foi o pessoal dormir, você pôs o pessoal para dormir e para acordar 9 horas e meia O que aconteceu lá na IJ? O que aconteceu lá na IJ? Aquele dia, comigo lá Deu 10 horas, eu acho Incrível Ok Brincade É grande Belgrino Quer fazer asculpa Brincade Fazer bem Bem fresco Bem fresco oi 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 o o Quando eu não tinha bicicleta lá na Bahia, eu andava de cavalo. Eu era moleque, eu montava no jegue, o jegue batia a cabeça e eu passava direto. O jegue é bem lisinho. Aquele ali ainda é cabelo do outro, que eu andei, é lisinho. Só tem esses cabelinhos dele aqui. Mas o bicho é bom para derrubar o jegue. Parou, parou, parou. Tem um helinho em coordenação. É bom ver os cavalos da outra, viu? Não é que nem os cavalos da lagartuxa aqui. Eles vão para lá, vai virar para lá, para cá, vai virar para cá. Aí, e os pedros sabem, é dar uma de rio do velhão. Tem um helinho aqui, ó, na marra. Pode andar com ele, tá? Vai embora. Sai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Tem que ter o maior coração daquele cavalo lá. Sai daí! Sai daí, Tiago! Sai, Guilherme! Sai, Guilherme! Sai, Guilherme! Sai, Guilherme! Tem que segurar o pé, senão você... Salve aí, Guilherme! Salve aí! Rapaz, está com muito tempo que eu andei de cavalo, viu? Mas não perdi o vídeo para ainda não! Passar uma semana aqui andando de cavalo, eu saio daqui preparado! É isso aí, vamos sair laçando! Saio laçando boi aí, saio laçando passeio de sinuca, saio laçando tudo! É isso aí! É isso aí! E é o guri! Tadinho, né? É isso aí! Tadinho, né? Tadinho, Clemã. Dozent 그 bank �adinha! で com ofice Declarei палags ля e do niLコ ou do pesado Daí, incorrecto A assets Brasal 놓melda americana Declarei Música 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 Muito dinheiro na parada, pro cara suicidar Vixe Não é matando Música 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 Você não pode só encostar, que vai fazer esse cara. Aqui mora um rolando. Já, rebota. Vai dar um pouco desse cara. Nasceu. É o tempo. Vai, Luizão. Vem, Valvaldo. Vem, Valvaldo. Vem, Valvaldo. Vem, Valvaldo. Vem, Valvaldo. Vem, Valvaldo. Vai, mata difícil pra Diego. Vem, Valvaldo. Vou habilitar, eu não vou habilitar. Eu não sei não, eu estou falando nada. O primeiro arroz dessa vez é tu, não é, Valvaldo. Vem. Não posso fazer isso, não posso. Eu não sei não pensar pra ela não dar. Agora tu leva a mochita, Dani. Vem, Valvaldo. Não tem medo. Tem que ter medo. Tem que ter essa velha filhinha agora, né? Fala, nego! Vamos matar o filhinho! Pegou um bruxo! Fala pra você atacar! Fala, Renato! Eu também! Eu vou ganhar dinheiro aqui, né? Eu vou ganhar dinheiro aqui, né? Eu vou ganhar dinheiro aqui, né? Vem lá, ó! Que ele tá lá! Meu, você não tá ganhando nada! Vamos mais uma, ó! Eu não quero mais não, vai embora! Vai não? Uh! Meu Deus! Bora, vem quanto tem aí! Oitocentos! Oitocentos! Vai lá! Bora! Não para não, vem com ele! A gente fez oitocentos lá! Tá lá! Eu sou vigiado! Lá vai ligar lá no Brasil! Tem que ir aquiок? Vai logo, cara! Eu vou éssí de duzentos aqui de novo! Vem, tá, boas! Eu só como dê aquele dinheiro! Vem lá, ele é malas! Vem! Viu e oitocentos! R$ 1.800? R$ 1.800? R$ 1.800?